Eu não sou um galenão, mas se demora eu vou pra cima Meu negócio é farria e dá bitoca nas meninas Tô pronto pra dar um bote, quem quiser entrar no clima Virou moda da galera, dá bitoca nas meninas Quando eu nasci, mamãe passou melzinho em mim Me deu tanto carinho e por isso eu tô assim Posso até nem ser bonito, nem ando de salto alto Mulherada se demora e pode vir que eu dou um caldo Eu não sou um galenão, mas se demora eu vou pra cima Meu negócio é farria e dá bitoca nas meninas Tô pronto pra dar um bote, quem quiser entrar no clima Virou moda da galera, dá bitoca nas meninas Virou moda da galera, bora! É dá bitoca nas meninas Tem beijo de todo jeito, de selinho e de bitoca Tem beijinho apaixonado e aquele que nem toca Tô fazendo promoção Pode vir que nós combina, deixa eu pular na galera E dá bitoca nas meninas Eu não sou um galenão, mas se demora eu vou pra cima Meu negócio é farria e dá bitoca nas meninas Tô pronto pra dar um bote, quem quiser entrar no clima Virou moda da galera, dá bitoca nas meninas Tem beijo de todo jeito, de selinho e de bitoca Tem beijo de todo jeito, de selinho e de bitoca Tem beijinho apaixonado e aquele que nem toca Tô fazendo promoção Pode vir que nós combina, deixa eu pular na galera E dá bitoca nas meninas Eu não sou um galenão, mas se demora eu vou pra cima Meu negócio é farria e dá bitoca nas meninas Tô pronto pra dar um bote, quem quiser entrar no clima Virou moda da galera, dá bitoca nas meninas Eu não sou um galenão, mas se demora eu vou pra cima Meu negócio é farria e dá bitoca nas meninas Tô pronto pra dar um bote, quem quiser entrar no clima Virou moda da galera, dá bitoca nas meninas Eu não sou um galenão, mas se demora eu vou pra cima Meu negócio é farria e dá bitoca nas meninas Tô pronto pra dar um bote, quem quiser entrar no clima Virou moda da galera, dá bitoca nas meninas Virou moda da galera, dá bitoca nas meninas